Música Uma vez um carro pegou um gurizinho aqui, que eu que acudia o guri, eu já tropecei aqui, eu e a minha pequenininha. É muito perigoso aqui para as crianças, eles andam voando e a faixa aqui está bem ruim. Atrapalha as crianças na hora de atravessar a faixa. A gente tem que esperar todos os carros parar, porque eles não respeitam nada. Mesmo que tenha aquela eletrônica ali, eles não respeitam nada, eles não param para as crianças passarem. Bom, como as imagens estão demonstrando, e a gente aqui no local vê com mais clareza ainda, é que o estado da pista, o estado da rua, da estrada aqui, é condenável, é lastimável, e está impondo em risco não só as pessoas que passam na rodovia, os motoristas, os caminhoneiros, os condutores de carros leves, os condutores de motos, mas também quem precisa atravessar a via. Nós vimos aí a imagem de um carro ao atravessar a dificuldade que é. Agora tu imagina ele ter que atravessar com esse fluxo intenso de movimento. É um perigo enorme. Imaginemos um carro desse, por conta desse escalombo aqui, dessa deficiência, onde nós vimos, tem alguns lugares que é mais de 12 centímetros de profundidade. Sabe o que é isso? São 12 centímetros, senhoras e senhores. Para nós termos uma ideia, 12 centímetros é isso aqui. Isso aqui, 12 centímetros, é a altura, é a deficiência. Em vez de ser plana a estrada, ela está com esses escalongos de até 12 ou mais de profundidade. Ou seja, é um risco iminente de acidente. Se alguém precisa sair da pista de rolamento, alguém se atravessa na frente, enfim, o tombamento, a capotagem é iminente. Aliás, semana passada um carro tombou aqui, capotou nesse espaço por aqui. Exatamente por conta disso. Exatamente por conta disso. Ele ficou simplesmente dentro das rodas para o ar. Quer dizer, não morreu por detalhe. Quer dizer, não vamos esperar o quê? Que aconteça uma morte? Nós não podemos esperar mais. Não é possível. O Estado nada faz. O governo estadual, o atual governo, não tem feito nada, absolutamente nada, para estancar esse problema. Então, nós temos que atuar. E eu pretendo entrar no Ministério Público com essa situação. Em defesa da vida. Vejam bem. Tu imagina alguém, um pedestre, atravessar essa via aqui. Se ele chegar a tropeçar, porque toda a largura aqui tem problema. Se ele chegar a tropeçar, ele cai debaixo, ele vai ficar debaixo de um caminhão, debaixo de um carro. Tu imagina uma pessoa de idade. Imagina o senhor e a senhora que estão nos assistindo, uma mãe carregando o nenê no colo, uma criança no colo. Imagina uma pessoa com uma deficiência momentânea ou física para caminhar, de muleta atravessar. Ou imaginemos uma pessoa com um carrinho de bebê atravessando isso aqui. Imagina, se de carro é ruim, alguém que está pior ainda. Então, nós não podemos nos calar. Esperamos muito tempo já. Então, o nosso agir é no sentido de acionar o Ministério Público para que, em defesa da vida, em defesa do cidadão, tome as providências necessárias e acione o Estado. Não é mais possível esperar.